Tchiii... Oi, Freddy! Ah, ah! Oi, Bonnie! Você viu o Godan Noturno? Ele não está usando o uniforme dele de novo? Ah, você entendeu, mas ele não está aqui, né? Ah, vou tentar procurar ele em outro lugar, mas eu sou seu robô animatrônico, é só não uma mordida na cabeça dele, né? Ah, mas ele não sei, mas eu sou... Eu sou só um Freddy, mas ele deve ter em outro lugar. O Godan Noturno, eu vou te pegar! Ah! Ai, meu olho! Você viu o Godan Noturno? Claro! Olha ele lá! Não, ele é o Freddy mesmo! Não, isso ele está disfarçado de Freddy, tipo, é aquela máscara que vem com o Freddy, tipo, é aquela máscara que vem disfarçado... Ai, por que ficar fazendo isso no meu olho? É, porque você está se tornando... Eu quero falar, você não me deixa... Eu vou te pegar! Bonnie, se calma! Eu sou só um animatrônico e você não me deixa em paz! Olha só, você está muito chato, Ballon Boy! Vai, vem me ajudar! Eu não importo, só quero colocar as minhas mãos nessa suculenta bateria velhinha! Cansei disso! Mas essa bateria velha me mostra! Calma, Foxy! Ai, já chega! Como assim? Outro Freddy? Não pode ter dois Freddy ao mesmo tempo! Freddy? Oi? Ah, não! Não pode ter dois Freddy ao mesmo tempo, não é? Legalzinho! Ô, Bonnie, sério! Eu vou dar um tapando na tua cara! Oi, ó! Olá! É sério? Ele é o guarda no turno! Com certeza ele olhou o Freddy! Ah, meu Deus! Você está se disfarçando de Freddy? Vou assistir YouTube! Vou assistir! Você vai assistir o quê? Vou assistir Kawaii! Vou ver vídeo engraçado! Ah, ele vai assistir vídeo de gente não rindo! Ah, não! Você está sem graça! Vou ver a coisa! Mangle, quantas horas são? 5h59! 5h59? 5h59? Ixi, aqui é o guarda noturno! Guarda noturno? Guarda noturno? Vou ter vírus! Ah, não! Eu sou o Soul Freddy! Não! Não, 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 não! Consegui! Faíscas! Eu sou a axista E se você gan$0 Cann$200! Eu fui morto ! Entrei!